Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa pra você que tem aí azulejo e revestimento branco, mas com o tempo não tá mais tão branquinho, né gente? Por causa das manchas, né? Mancha de shampoo, mancha de produtos químicos, do chuveiro, de água, enfim, né pessoal? É natural, mas às vezes você não sabe que produto usar pra tirar essas manchas e ficar aí com o seu banheiro branquinho de novo. Então, hoje eu trouxe essa dica, muito fácil, vamos usar apenas dois produtos que você tem aí na sua casa e olha só, esse é o meu banheiro, um dos meus banheiros, não tem mancha, tá branquinho e vou falar pra vocês que esse revestimento não é novo, tá gente? Então, eu uso sempre essa dica, então eu vou compartilhar com vocês. Então, dá o like, porque a dica é top! Então gente, nós vamos fazer aqui uma misturinha, muito fácil, eu coloquei aqui nesse potinho, olha, uma colher de sopa de sal de cozinha. Agora, eu vou colocar aqui, gente, vou espremer aqui, olha, limão. Não pode ser muito, porque tem que ficar uma misturinha meia pastosa, tá? Então vamos colocar aqui e aí a gente vai ver como que tá a consistência aqui da misturinha. Se precisar, a gente vai colocando. Tem que ser aos poucos, olha, precisa colocar um pouco mais. Olha só, que fácil de fazer. Olha, tem que ficar assim, meia líquida, né? Porque depois você vai precisar passar com uma esponjinha aqui no azulejo do seu banheiro, olha. Então, feito isso, misturinha já está pronta, limão e sal de cozinha apenas. Aí você vai precisar aqui, olha, de uma esponjinha. Olha só, é só passar aqui na esponjinha, que ela absorve já todo o limão, gente, ó. E aí você vai passando, gente, ó, no revestimento aqui, olha, do seu banheiro, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. Você só vai passando principalmente aonde tiver mancha, mas pode passar em todo o revestimento. E aí, se for o caso, faz uma quantidade maior e vai passando. Feito isso, pessoal, onde estiver com o amarelado, você tem que deixar esse produto aqui mais ou menos uns 10 minutos, tá? Agora, aonde for pra tirar apenas mancha, assim que você passa, as manchas já vão saindo. Então, depois que você passar a misturinha, é só passar um pano ou então jogar água. E aí sim, gente, olha, pra remover e ficar com aquela cor branquinha que a gente gosta tanto, não é mesmo? Olha que facilidade. Então, como eu falei, se tiver muito amarelado aí, você passa a misturinha, deixa um tempo pra agir, pode deixar aí uns 15 minutos, porque aí vai saindo o amarelado. Também, gente, se não sair tudo de uma vez, porque tiver muito amarelado, faça isso. Toda vez que você for limpar o banheiro, você vai ver que vai sair todo o amarelado e também as manchas. O seu banheiro vai voltar a ficar branquinho de novo. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Comentem bastante. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica!